Super Meteor 650, Vulcan 650S, Eliminator 500 ou Moto Morine Calibro 700. Todos estarão no Brasil em 2025. Mas a grande pergunta que fica é o seguinte, qual é a melhor? É, americano, finalmente temos aqui no Brasil um universo de motos custom para dizer que é nossa, vamos dizer assim, no ano de 2025, das quais pelo menos três dessas quatro já estão aqui no Brasil, duas, vamos dizer assim, porque uma chegou e sumiu e vai chegar de novo, que é a Super Meteor 650, né? E a grande pergunta que fica, e várias pessoas têm me perguntado aqui no canal, e agora, americano, qual moto escolher? Qual é a melhor? Dentro dessas opções, será que tem uma melhor do que a outra? Cara, fiz um levantamento aqui para a gente, uma listinha das especificações técnicas, da relação peso-potência, do preço dessas motocas. Eu vou te ajudar a decidir, ou pelo menos a aumentar o seu leque de informações sobre essas motos, para você lá na frente saber qual é aquela que serve para o seu dia a dia. O fato é que o mercado está melhorando muito para nós aqui, principalmente no universo custom, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Fica até o final para você entender qual que é de cada um desses motocas, as vantagens, as desvantagens. Será que vale a pena? Uma vale mais a pena que a outra? Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, mas antes, cara, já sabe, né? Ajuda o canal Moto Diário, se inscreve, cara, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, deixa um like também, porque o YouTube entende que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Americano, cara, dá uma olhadinha lá, meu amigo. Moto Auto Custo, quer customizar sua moto? Não perde tempo não, cara, vai lá no nosso site, é a nossa empresa, o nosso negócio, feito com carinho para você. Tudo em 10 vezes, sem juros, ainda tem cupom de desconto, tá? Deixa eu te contar primeiro, você pode adquirir Guidão Seca Sovaco, Sissibar. Você tem acessórios de uma maneira geral para a sua moto, para o motociclismo. Entra lá no nosso site, faz um projetinho com a gente, compra em 10 vezes, sem juros, no cartão. Ainda vou te dar 10% de desconto usando o cupom Moto Diário. Fala direto comigo, chama no WhatsApp, que aparece lá no site, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, Americano, 4 motocas disponíveis para venda aqui no Brasil em 2025, meu filho. Vamos começar falando dela, que talvez seja uma das motos mais procuradas aí no Google ou na web. O pessoal quer informação sobre essas motos e acaba se decepcionando porque a moto não está disponível aí nos, vamos dizer assim, nos concessionários da Royenfield, né, cara? Super Meteor 650, uma moto que é pau para toda obra, é moto para o dia a dia, é moto para pegar estrada, é moto custom, com cara de moto custom, né, que traz o consagrado motor bicilíndrico twin da Royenfield, que equipa outras motos, né, que já falamos várias vezes aqui como Interceptor, como a Continento GT, né, que nós temos aqui no Brasil. Mas o fato é que essa moto, será que ela é melhor, pior, como é que é o desempenho dela com relação às outras motos que nós temos disponíveis aqui no mercado? O fato é que essa moto traz um motor de 648 centímetros cúbicos, né, são 47 cavalos de potência, entregues a 7.250 rpm, um torque de 5.23 kgf, entregues aí a 5.650 rpm e um peso de 241 kg. Relativamente pesada se comparado a outras, tá, já vou te adiantar isso aí, mas tem um tanque legal, são 15.7 litros, né, uma moto que custa hoje, tá, 33.990 a mais em conta e 34.990 a mais cara. Então, é uma moto que, dentro do custo-benefício, ela vale muito a pena. É uma pena que a Royenfield não tenha essa moto na pronta entrega, que as pessoas têm o que esperar esse tempo todo, né. Falar um pouquinho, Americano, da relação peso-potência. Peso-potência nada mais é do que a quantidade, né, de peso que cada cavalo da moto tem que puxar, né. Então, uma moto como a Super Meteor, por exemplo, e obviamente essa fórmula se aplica às outras motos aqui da nossa lista também, né, uma moto como a Super Meteor, que tem, né, 47 cavalos de potência e 241 quilos, se nós dividirmos o peso da moto, 241 dividido pela potência de 47 cavalos, nós chegaremos a um número de 5.12 quilogramas por cavalo. Ou seja, cada cavalo desse motor, ele tem que puxar 5.12 quilogramas. Estou falando de peso seco em ordem de marcha, né, quando você coloca os fluidos na moto, ela vai pesar mais, quando você coloca o outro cavalo, que é o piloto, ela vai pesar mais ainda, dependendo do peso desse piloto, né. Então, tem que levar isso tudo em consideração, né. Quanto mais peso você põe na moto, maior fica o número da relação desse peso-potência. Você põe mais peso para a cavalaria carregar, né. Então, 5.12, né, é uma moto que tem que puxar muito peso, tá, em relação às outras. E vamos ver agora, por exemplo, a Eliminator 500, que na realidade não é 500, é um motor de 451 centímetros cúbicos, bicilíndrico, né, um motor que equipa essa moto, entrega, aí o piloto, 51 cavalos de potência a 10.000 rpm, e tem um torque de 4.3 quilogramas-força a 7.500 rpm. Só que a vantagem da Eliminator é que ela é uma moto leve, ela pesa apenas 176 quilos, né, e tem uma cavalaria maior do que a da Super Meteor. Ela tem 51 cavalos de potência, como eu disse, em compensação ela tem um tanque menor, é um tanque pequeno, relativamente pequeno, né, são 13 litros, e tem um preço que é muito salgado, né. Essa moto custa hoje, lá no site da Kawasaki, fala que está com frete incluso já, tá, 44.490. De certa forma, foi uma decepção, nós todos pensávamos que essa moto ficaria aí na faixa, né, dos 35, 36, 38 mil, mas a Kawasaki decidiu direcionar essa moto para um público mais premium, né. Tá lá, quem quiser compra, mas é opção, tá, tem gente que está comprando essa moto mesmo, ela custando 44.490, né. Então essa moto tem 51 cavalos de potência e pesa 176 quilos, então ela tem que arrastar menos quilogramas por cavalo, tá. Então na relação peso-potência, ela fica aí na faixa de 3.45 quilos que cada cavalo dessa moto tem que arrastar. Consequentemente, se ela é mais leve e tem uma potência maior e tem que arrastar menos peso por cavalo, ela vai ser uma moto mais ágil do que a Super Meteor, se você colocar as duas numa reta para fazer um arrancadão, por exemplo. Não estou falando em todas as situações porque andar de moto não é apostar corrida de moto, mas é uma moto que será mais ágil com certeza. Vamos falar um pouquinho da nossa Vulcan 650S, uma moto que foi a única remanescente aqui no Brasil, né. Kawasaki fez um excelente trabalho ao deixar essa moto na linha, quando todas as outras japonesas removeram suas motos custom, a Kawasaki manteve a Vulcan 650S, que é uma moto que tem um público muito específico, tá. Quem tem a Vulcan 650S gosta muito da moto, essa é a grande realidade. Falar um pouquinho sobre essa moto, porque ela traz um motor de 649 centímetros cúbicos, seria um motor bem equivalente, né, em cilindradas ao motor da Super Meteor, né, mas é uma moto que ela tem uma cavalaria maior, são 61 cavalos de potência entregues a 7.500 RPM, e um torque maior também, 6.4 quilogramas força entregues a 6.600 RPM. E é uma moto que pesa mais do que a Eliminator, né, também tem um motor maior, são 231 quilos, mas o interessante é que ela pesa menos do que a Super Meteor, lembrando que a Super Meteor pesa 241 quilos, então ela pesa exatamente 10 quilos a menos do que a Super Meteor, tem um tanque relativamente razoável, são 14 litros, né, mas o preço dessa moto extrapola um pouquinho a realidade do brasileiro, né, essa moto custa 54.530. Só para você ter uma noção, se você quiser comprar uma Triumph Speedmaster, custa 65.000, custa só 10.000 a mais que essa moto, com um motor de 1.200 e um motor em V. Aliás, um motor com cilindros paralelos, tá, não é em V. Só para consertar a informação aí. Mas enfim, uma moto que custa muito, entrega muito também, né, é uma moto que foi atualizada agora para o Moto 5, então não é uma moto que vai sair de linha ano que vem, vai continuar na linha, né, uma potência de 61 cavalos, um peso de 231 quilos, que deixa uma relação peso-potência de 3.78, né, são 3.78 quilos para cada cavalinho puxar uma moto extremamente ágil, explosiva, né, power na estrada. Eu já pilotei, já fiz vídeo de revisão dessa moto aqui no canal, muito gostosa de pilotar, uma moto que entrega muito, principalmente na estrada, e é uma moto relativamente versátil na cidade também, então tem que colocar no custo-benefício aí, se vale a pena ou não, né. Eu, particularmente, gosto muito da Vulcan 650S, embora muitas pessoas falem que é uma moto feia, eu não acho feia, eu acho uma moto bem legal, que representa bastante o movimento custom aqui no Brasil. E por último, cerejinha do bolo, moto que está confirmada aqui para o Brasil no ano que vem, são duas motos, tá, duas versões, estou falando da moto Morini Calibro 700, a americana é uma moto chinesa, não é moto chinesa, é uma moto italiana, que pertence à moto Morini, que foi comprada por uma marca chinesa, mas a moto é produzida na Itália, a moto segue todos os padrões de produção das motos italianas, que parava a Educate, e outras marcas italianas, inclusive a maioria já foi comprada por marca chinesa, tem isso também, tem que se ligar nisso aí, mas isso não é o problema, tem até a SWM também, que foi comprada pela Xinerai há muito tempo atrás, lá no ano 2014, a moto Morini foi comprada por uma marca chinesa, cujo eu não me atrevo a pronunciar o nome, porque eu não consigo, já tentei várias vezes, lá no ano 2018, então já tem um tempinho também. Calibro 700, duas versões Cruiser e Beggar, a Cruiser é uma versão que vem sem o morcegão, e sem os bauletes laterais, e a Beggar vem com esse morceguinho, e os bauletes laterais, já remetendo ao estilo das motos Beggars, americanas, como a Road Glide, por exemplo, que é uma moto da Harley Davidson, que tem outra cilindrada, não vale a pena falar disso aqui agora. Calibro 700, são 693 centímetros cúbicos de motor, 69 cavalos de potência, entregues a 8.500 RPM, é a mais potente da categoria, mais potente até mesmo que a Vulcan, o torque é de 6.9 quilogramas, torcuda também, é a mais torcuda aqui, de todas que nós falamos até agora. Agora, o peso dessa moto é o que impressiona, ela é muito leve, ela pesa 200 quilos apenas, ela pesa o mesmo que uma Meteor 350, que é uma Hunter 350, uma Classic 350, é meu amigo. Então, na relação peso-potência, a moto vai voar, porque na relação peso-potência, dividindo o peso pela potência, ela fica em 2.89 quilogramas, para cada cavalo da moto carregar, uma moto extremamente ágil, uma moto que vai impressionar muito no mercado nacional, inclusive vai acabar com a fila de Super Meteor por aí, porque a galera vai deslocar para essa moto aí, principalmente se tiver preço. Nós fizemos um vídeo há uns dias atrás, mostrando que o preço dessa moto pode ficar muito próximo do preço da Super Meteor. Eu não vou explicar aqui como, porque eu já fiz o vídeo, eu vou deixar no card, que você entra e assiste, se você quiser e se você puder, mas principalmente se você quiser. Então, americano, nós temos aí 4 motocas, Super Meteor, Calibro 700, Eliminator e Vulcan, disponíveis no mercado no ano que vem, e você vai ter que me dizer, qual que é a sua? Comenta aí para nós, estou doido para saber a sua opinião. Chegou até aqui? Coloca aí, Relação Peso Potência, para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Uma excelente semana para você. Eu te desejo toda a energia positiva do universo. Tamo junto, um grande abraço e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, americano de Araca. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora ela está criando oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso.